E estamos de volta com o nosso programa Conexão, nesse último bloco, trazendo para vocês essa atração musical. Pessoas agradáveis que estavam aqui passando som e eu ali me preparando e ouvindo. Que delícia poder contar com a presença do Luiz Verão e da Rose Martins, que hoje estão aqui no nosso programa para mostrar um pouquinho do trabalho e fazer com que o programa termine dessa maneira tão agradável, tão gostosa, com músicas que vão fazer com que você relembre muita coisa boa. Junto com o Luiz Verão e a Rose Martins, nós trazemos também o Jorginho Gomes no Carrom, pessoa super simpática que já começou aqui, quebrando o gelo, contando algumas histórias. Gente boa, muito obrigada pela presença de todos vocês, presença virtual e também a presença aí do outro lado da câmera. Quando eu digo virtual, porque também estão nos assistindo pela internet, através do site tvmetrópolecanal16.com.br. E agora sim, vamos aqui conhecer um pouquinho do trabalho do Luiz Verão e da Rose Martins. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem. O nosso boa noite a todos, né? Boa noite, né? É, boa noite, boa tarde também, que nós temos reprise amanhã, meio-dia e meio. Pronto. E agradecendo mais uma vez pelo convite aqui no Conexão. Bom, boa noite, Rose Martins. Boa noite, boa noite a todos, né? Boa noite, Sônia. Boa noite. Os dois cantam. Vocês costumam se apresentar aonde? Na quinta-feira a gente se apresenta no restaurante lá em casa, aqui no Icaraí. E na sexta-feira também no Icaraí, no Espetinhos Cuiabano. E no sábado, daqui a pouquinho, estaremos no Beira Margril. Essas são agendas fixas, já. Fixas, fixas. E tem os eventos também particulares. Os eventos particulares que a gente não divulga, né? Que, inclusive, vocês podem conferir, enquanto eles estiverem cantando, vocês vão conferir aqui nos caracteres, telefone de contato, redes sociais, para que vocês possam também entrar em contato, para convidá-los a trabalhar com vocês no seu evento. Então, vamos começar. Falar em rede social, aproveitar e pedir que vocês se inscrevam no nosso canal Luiz Verão e Rose Martins, no YouTube, ok? Repete aí, o pra isso. Luiz Verão e Rose Martins, no canal do YouTube. Se inscrevam lá, nos ajudem com essa conexão. Ah, que coisa boa. E é por isso que, no programa Conexão, nós estamos aqui com Luiz Verão e Rose Martins, que vão começar a trabalhar agora com a gente, mostrando um pouquinho do seu sucesso, da sua música, para você que está em casa. Simbora. Isso é um pouco do que rola na noite, no dia, nos eventos, nos pares e restaurantes. Já tá ficando chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de qual. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender, o terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer, sim, em você. Vai nos zerar, deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora, vai tentar abrir a porta. Deixa amor, quando eu tiver jogada a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. Outra é irmão. E quando se der conta, já passou. Quando olhar pra trás, já foi embora. E tô aqui no Conexão. É, Luiz Verão e Rose Martins aqui no nosso programa Conexão. Alegrando aí a sua noite de sábado. E também na reprise, a sua tarde de domingo. Porque nós temos reprise domingo, meio-dia e meio, tá bom? E a gente conta com você também. Gostou do programa? Está gostando? Então convida todo mundo pra assistir TV Metrópole Canal 16. Ou através da internet. TVMetrópoleCanal16.com.br Lá você assiste toda a programação em tempo real. E vamos voltar aqui para essa dupla que hoje está fazendo a sua festa aqui no nosso programa Conexão. Gostaria de já elogiar. Voz bonita, muito bonita. E ele toca. Eu acho muito legal o jeito que ele toca. Que ele gosta muito de... Quando ele está tocando, ele florear assim. Fazer uns... Até quando não tem. Eu acho bonito pra caramba. A falta do contrabaixo. Aí a gente tenta suprir no violão. Fica legal, viu? Muito legal. Eu queria convidar vocês a cantarem um pouquinho mais pra gente. Pode ser? Pode ser. Vamos agora fazer um pouquinho do Emílio Santiago. Porque o nosso repertório é bem misto. Vamos fazer um sambinha. Luiz Verão e Rose Martins. Aqui no Programa Conexão. Vai! Meu bem, não trate o amor assim Pra que causar tanta dor em mim? Eu sou seu bem Você não tem Razão pra me deixar Eu vacilei, mas só errei Vou gostar, meu ciúme é fogo Meu bem, não brinque com a solidão Melhor pensar com o coração Vai me deixar só pra ficar aí De mão em mão E eu aqui numa pior Qualquer coisa é melhor que a separação Cadê o juízo Cadê o juízo quando a gente mais precisa Toda vez que a gente briga Parece que perde a razão O amor que eu sinto me faz ser Tão possessivo Mas eu sem você Não vivo O ciúme é sinal de paixão Cadê o juízo Cadê o juízo quando a gente mais precisa Toda vez que a gente briga Parece que perde a razão O amor que eu sinto me faz ser Tão possessivo Mas eu sem você Não vivo O ciúme é sinal de paixão Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente salvar Quando eu não puder pisar Mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguardar Levar meu corpo Junto com meu samba Meu anel de bamba Entrego a quem Mereça usar E eu vou ficar No meio do povo desviando Minha escola perdendo Ganhando Mais um caravão E antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final E ela samba, menina E antes de me despedir Deixa o sambista mais novo O meu pedido final Qual é? Não deixa o samba morrer Não, não Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba Foi de samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer jamais Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar É, vocês estão conferindo aqui no nosso programa Conexão Luiz Verão e Rose Martins E eu já pergunto pra vocês Em relação a cantar em barzinhos, em eventos particulares Como é que está o mercado pra vocês? Está tendo ainda muita aceitação? O pessoal está escolhendo mais só um estilo musical? Ou diversificado é o mais procurado? Diversificado é bem procurado Apesar do sertanejo universitário Está dominando o sertanejo forró Mas quem tem um repertório misto Para fazer evento Está bem procurado E você acha que Quando você é convidado Para fazer um evento Que você leva um repertório particular A pessoa Porque muitas vezes Tem cliente que contrata E quando chega na hora do repertório Em vez de sugerir Ele diz Não, coloca lá do jeito que você quiser Que eu confio no seu gosto Acontece isso Acontece Tem alguém Alguns contratantes Ele pede algumas músicas Eu quero Eu quero música tal Que parece comigo Com minha esposa Ou vice-versa E o resto Você fica à vontade Mas que toque uma coisa animada Qual é a música que o pessoal costuma pedir mais pra vocês? Assim? Ou que vocês cantam E acham que o pessoal sente mais assim? Se sente Se identifica mais? O forró O forró das antigas O forró Pé de Serra É muito aceito É muito pedido E até hoje eu não vi quem não gostasse ainda É bom É E vocês particularmente Rose E você Luiz Vocês gostam de que estilo musical? Eu gosto de MPB Eu gosto de MPB Porque é voltada pro romantismo É voltada pra poesia Então É um arranjo completo de sentimento Você passou a gostar ou gosta do MPB Por influência de alguém da sua família Ou não Alguém na sua família de repente Porque meu pai gostava muito de Seresta E eu gosto de Seresta por causa do meu pai Por isso que eu pergunto É Minha mãe ouvia muito Fernando Mendes Zé Ribeiro Sabe? Carlos Alexandre Ou seja É mais o A sofrência antiga O bregão E tá em alta agora, né? Tá Tá em alta O pessoal tá gostando muito agora desse tipo de Desse estilo musical Eu tenho percebido A sofrência antiga É, engraçado Então vamos terminar o programa Infelizmente tá acabando o nosso tempo Mas eu queria que você convidasse o pessoal A conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês Fale um pouquinho mais do canal E também do canal do YouTube E também vamos falar um pouquinho aí Das redes sociais E telefone de contato Nosso contato Eu já vi que tá na tela Mas vamos falar Repetir Você liga 85 9 9617 5766 Ou 9 8881 2374 E nas redes sociais Tanto Instagram Como Facebook Luiz Verão e Rose Martins Lembramos que o Luiz é com S E o nosso canal no YouTube Também leva o mesmo nome Luiz Verão e Rose Martins Tudo junto Com letras minúsculas, né? Tá bom Então eu quero agradecer a participação de vocês Fiquem comigo Eu vou encerrar o programa aqui Me despedir do pessoal de casa E aí a gente encerra com vocês Então pra vocês que estão em casa Fiquem todos com Deus Próximo programa A gente vem trazendo muito mais Mas não esqueça De colocar sempre Deus à frente De qualquer projeto que você faça Lembre-se Sem Deus nós não somos nada Nada Tá bom? Então peça a Deus saúde Discernimento Coragem Pra enfrentar o mundo Que tudo vai dar certo Não esqueça também De colocar uma pitada grande De amor no seu coração Termina o programa então Com Luiz Verão e Rose Martins Beijo pessoal Até o próximo programa Deus quiser Vamos lá 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 O당 cuadrado Corpo escancarado, vestidinho amassado, embaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede convidando a balança No cantinho da cama, lá de um bar meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, onde o sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação, minha morena me beijando feio com a abelha Alguma malandrinha pela brecha da telha Fotografando no cenário de amor Numa esteira, onde o sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfoge de caçador Que tentação, minha morena me beijando feio com a abelha A lua malandrinha pela brecha da telha Fotografando no cenário de amor É Luiz Aranhos Martins Mim do meu velho alfoge de caçador Bata Silologistas Obrigado.